Aprenda a tocar um fundo musical muito lindo no violão ou na guitarra Com acordes muito simples, mas que vai ficar muito bonito Os acordes, ó, Lá menor Vamos usar também, ó Um Ré menor Sol maior Dó maior E vamos usar essa passagezinha aqui, pra voltar pro Lá menor Mas vamos usar essa notinha aqui do Dó, ó Que é a notinha Si Vai cair no Lá menor Vai ser uma passagem Então apenas esses acordes, ó Lá menor Ré menor Sol maior Dó maior A passagem E volto pro Lá menor Com a outra mão nós vamos dedilhar Tudo vai ficar assim, meus amigos, ó Dedilhado lento Você pode fazer outro dedilhado também que você souber Que vai ficar muito bom Ficaria assim, ó Aí você pode ir repetindo, vai emendando, né Você pode fazer mais rápido, mais devagar Sempre você vai de acordo com o ambiente, né Você pode ficar até por hora Se você quiser fazer um estejilhado aqui Com apenas esses acordes muito simples, pessoal, ó Se você quiser fazer um estejilhado aqui, né